Em um esforço coletivo para manter a segurança da comunidade, o 62º Batalhão de Polícia Militar divulgou seus dados operacionais referentes ao ano de 2023, destacando conquistas na prevenção e repressão criminal. O batalhão, que atende 23 municípios da região, retirou 212 armas de fogo de circulação. Essas ações visam a redução do potencial de violência e contribuem significativamente para a segurança pública. As operações repressivas voltadas ao tráfico de drogas também se destacaram, registrando um total de 454 ocorrências ao longo do ano. Esses números refletem o comprometimento da unidade em desmantelar atividades ilícitas, promovendo um ambiente mais seguro para a comunidade. O sucesso dessas operações da unidade é atribuído às ações preventivas e repressivas adotadas pelo comando da unidade, bem como à dedicação do quadro de militares e servidores civis do 62º Batalhão.